É TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! Filha da p***! Olha, vamos para que lado? Para que? Tu conheces aquele lado? Para este? Afinal, vamos para este? Vamos para que? Para este? Claro, susão e valão naquilo! Olha o Fernando! Oh Fernando! Olá! É TIRENHO! É TUDO! É TIRENHO! Claro, tem que ser! Olha, gostei de te ver! Ninguém acha que vai ser encontrado aí! Exato, acho que todos andavam ao mesmo sítio! É TIRENHO! Abraço! É TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! Broadqui track... TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! É TIRENHO! Nossa fudida este troço Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL